Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui eu e a engenheira Tatiana Quaracy, onde nós vamos falar um pouquinho sobre as funções, funções diferentes ou inusitadas, de repente, dentro das perícias judiciais. É muito comum, para quem não está acostumado, achar que as perícias só são de funções relacionadas a empresas na operação, fábrica ou outros segmentos, onde tenham vários agentes de insalubridade, por exemplo, de periculosidade, mas não é bem assim. Vocês vão ver que, na realidade, perícia de insalubridade e periculosidade pode ter em diversos locais. Certo, Tatiana? Olá, pessoal! Independente das atividades que abrem processos para reclamatórios de insalubridade e periculosidade, podem existir questões de insalubridade e periculosidade. É por isso que é determinado o processo que hoje determina que um perito especializado faça essa análise. Se não, não haveria nem a necessidade de perícia para avaliar essa questão. Ela seria eliminada diretamente pela atividade. O que o Rogério quer dizer é que, muitas vezes, muitos processos não são só de áreas operacionais, ou seja, em áreas onde lida com químico, com físico, com biológico. Muitas perícias são determinadas para funções administrativas, funções de gerente, por exemplo, de técnico de segurança do trabalho que trabalha mais na área administrativa, enfim. Atividades que estão em prédios, todos administrativos também. Todas essas atividades, por mais inusitadas ou aparentemente sem riscos de áreas operacionais, também são objetos de processos e essas atividades também são analisadas pelo perito, independente de qual seja a atividade. Então, principalmente para quem está começando, não estranhe se você pegar atividades administrativas e falar, mas o que eu vou fazer lá? Você vai fazer análise de todos os anexos, assim como foi pedido. Muitas vezes, a reclamatória, o que está sendo pedido lá, tanto em questões de insalubridade, de periculosidade, de cara, não nos parece óbvia. Mas, à medida que a gente vai, faz a perícia, conversa com o autor e conhece o ambiente, muitas vezes pode existir questões de periculosidade, dentre outras. Ou seja, existe a necessidade de avaliar aquela atividade para dizer se tem ou não direito ao adicional pleiteado. Um exemplo bem simples disso, nós mesmos já fizemos diversas perícias em edifícios administrativos, como por exemplo, banco, onde tinha o pedido de periculosidade, por questões da instalação de geradores. E pode haver ou não a periculosidade. Claro, dependendo do... se não estiver atendendo a norma em todas as suas extremidades ou em todos os seus pontos, pode até haver essa periculosidade. Então, é muito comum, né? E aí, um descobre que tem essa situação, né? Normalmente, os advogados são concentrados nesses tipos de empresas e aí acaba uma avalanche de perícias ou de solicitações para verificar se aquele ambiente era insalubre ou era periculoso. Com relação às funções, nós já também fizemos, como a Tatiana bem falou no início, de profissional da área de segurança de trabalho, por exemplo, de profissional totalmente administrativo, como gerente financeiro, diretores e até presidente de empresa já entrou com a ação e já teve casos onde nós fizemos avaliações com relação a isso. Então, é um leque muito grande, tá? Por isso que a gente sempre vem falando em nossos vídeos, você que nos acompanha, sobre essa questão, né? Que não é preso só na indústria, áreas fabris, muito pelo contrário. Perícia pode haver em qualquer lugar, em qualquer ambiente, tá? Desde que haja algum tipo de situação ou, muitas vezes, nem tenha situação, mas o funcionário acaba achando ou o advogado acaba entendendo que existe dentro dos itens da insalubridade, os 14 anexos, ou até mesmo dos itens relacionados à periculosidade, e aí entra uma ação entre outras coisas pertinentes. É muito comum os advogados, né? Eles colocam várias questões, a hora extra, fundo de garantia e outras coisas que, de repente, ele vê que é totalmente pertinente. E, na dúvida, ele vê uma brechazinha e acaba colocando também a solicitação do adicional de insalubridade e ou periculosidade, tá? E aí que entra essa quantidade grande de perícias por essas situações. Certo, Tatiana? É. Independente da atividade, então, quer seja ela operacional, quer seja ela administrativa, sempre vai haver a determinação da perícia ali pelo juiz, que é uma questão técnica e é uma questão que tem que ser avaliada em loco. E isso muda de função para função, de local para local. Por isso que é determinada aí a perícia e o perito vai para fazer justamente esse filtro. É. Então, fica muito a cargo do que o advogado ali na ação, junto com o seu cliente, está pedindo, solicitando, né, para essas questões de avaliações de perícias de insalubridade e periculosidade. Então, assim como nós já vimos situações que até tinha direito e o advogado não colocou. Então, existe um pouquinho de tudo, mas o mais comum, sem dúvida nenhuma, é acabar colocando quando o advogado e o seu cliente encontram algum tipo de brecha ou acreditam que, de repente, tenham o direito desses adicionais. E vice-versa, né? Muitas vezes nós vamos até o local para evidenciar que não existe aquela condição que foi colocada lá na inicial. Algumas questões claras de periculosidade, mas aqui não existe câmera fria, por exemplo. Aqui não existe gerador. Então, você está pedindo na inicial uma coisa que no local nem existe. Então, esse tipo de coisa também é bem comum, né? Uma vez que a inicial é construída pelo advogado, que não tem um entendimento técnico aí da legislação. Muitas vezes ele constrói aquela inicial só com base em dizeres do autor, que muitas vezes nem conhece o ambiente propriamente dito, onde trabalha todos os detalhes que envolvem ali as questões de insalubridade e periculosidade, né? Sem dúvida. Isso é comum. Já aconteceu, por exemplo, para poder ficar mais fácil vocês tendo entendimento e ver como é amplo essa questão. Em perícias que nós fomos fazer, fomos contratados pelo cliente, onde o reclamante, o autor do processo, colocou junto ao seu advogado o pedido da questão de periculosidade, porque pensava que tinha um gerador no local. Mas, na realidade, não era nem um gerador. Era simplesmente o sistema self de ar-condicionado. Ou seja, totalmente equivocado. Mas isso só se descobre na perícia. Por isso que existem tantas perícias no mercado e tantas solicitações. E por isso que você que é profissional da área de segurança do trabalho, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade grande de você aumentar sua renda ou até mesmo muitos profissionais acabam gostando da área, se dedicando na área e vivendo de perícia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha contribuído e se inscreva no nosso canal. Dessa forma, toda vez que nós postarmos vídeo, você vai ser avisado. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo.